Fala tio Chico, é Elvio de Florianópolis. Tio Chico é o seguinte, quero falar um pouco sobre o consórcio para tentar alertar a galera aí, há uns anos atrás é consórcio para mim hoje e cartão de crédito com anuidade é contra minha religião viu, já falo assim já porque nunca mais cara não quero saber uns anos atrás entrei no consórcio da ronda de uma pop só para investir sabe na ideia de investir olha só é o cara me contou um monte de historinha disse que eu ia tirar moto logo perguntou se eu tinha dinheiro para dar de lance eu falei que eu tinha tal enfim mas não acreditei muito não e fui né cara paguei 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 aí eu acompanhava cara nos nos nas assembleias ali cara os lance de lance altíssimo altíssimo um dia passei por ele ficar cara esses lança ele não carecei vai baixar é só os primeiros meses o cara para resumir a história tá para ficar resumindo cara 36 meses paguei essa pop subia direto tá subiu o valor do consórcio assim sem aviso prévio e pagando pagando o cara quando tava lá na na vigésima quinta por aí cara a moto na época era oito conto se eu não me engano e cara os caras davam lance assim de seis e meio sete mil cara é lance altíssimo eu não entendia como que os caras com dinheiro desse aí não compravam a moto à vista cara uma coisa assim fora do normal cara beleza e fui 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 um belo dia acabou cara se acredita que a moça da ronda me ligou e falou assim é óvio vem pegar sua moto é óvio você foi contemplado cara você sabe o significado de cada palavra contemplado né cara eu aquilo me subiu o sangue assim eu falei moço que que você tá falando eu paguei eu acabei de pagar essa porcaria eu não vou buscar moto nenhuma não quero nem ver essa moto na minha frente eu quero meu dinheiro cara a ronda me levou três meses para depositar o dinheiro casa três meses eu me arrependo tanto de não ter processado a ronda mas tanto 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 então cara não quero mais eu não gosto nem de ouvir falar nessa palavra cara consórcio falou tio chico um abraço aí parabéns pelo pelo seu trabalho maravilhoso aí de conscientização da galera Elvio muito obrigado pelo seu relato porque vai ajudar muita gente a entender o que uma pessoa passou eu tenho certeza que você assim como eu nunca mais vai fazer consórcio eu também sou um trouxa em reabilitação fiz consórcio e lá atrás tinha esse pensamento mesmo por pura ignorância nossa de não entender como é que funciona a educação financeira ter noção de que dinheiro aplicado na aplicação mais básica rende e no consórcio não rende porque e tem tem juros os caras que vendem consórcio eles mentem dizendo que não tem juros ou juros é mais baixo a taxa administrativa é o juros eu garanto a você que tá fazendo aqui tá pensando em fazer o consórcio você acha que vai pagar a moto no valor menor do que o financiamento mas até terminar o consórcio você pagou mais caro do que quem pagou no consórcio garanto a você basta fazer a conta até o fim do consórcio sua prestação vai subindo de acordo com o valor de referência que a moto se você comprar fizer um consórcio hoje de uma cb300f cb300f está aumentando três vezes por ano talvez mais até então em cinco anos de consórcio você vai pagar muito mais no acb300f do que quem comprou uma moto financiada até porque você vai ter o teu boleto aumentando o preço em cada reajuste porque você tem que pagar uma moto nova para quem não foi contemplado ainda e o consórcio não é título de capitalização e título de capitalização nem vale também são só coisas inúteis aqui nesse país para pessoas que têm pouca informação sobre finanças né nós brasileiros não temos isso na escola a gente não aprende é por isso que eles querem continuar mantendo isso para que a gente está sendo enganado e hoje na internet tem vários canais orientando e nenhum canal sério de finanças não tô falando canal de moto não eu sou o único de moto aqui que fala contra o consórcio porque todos os outros eles têm algum patrocinador ou empresas que sempre ficam querendo vender consórcio eles aproveitam disso e dá dinheiro tá de consórcio dá dinheiro eu digo para vocês que eu sou muito é os meus patrocinadores é eles são empresas incríveis que me me patrocinam porque elas sabem é até onde eu vou e elas me respeitam eu vou dizer a bnp o renan que tá aí ao vivo é um cara que eu respeito tanto é renan se tornou amigo meu e é um dos caras que eu mais respeito foi um dos primeiros meus patrocinadores aqui do canal e a bnp vende consórcio mas aqui neste canal o renan nunca me obrigou a vender consórcio ele até faz piada toda vez que começa a live hoje eu vou convencer o chico a comprar o consórcio ele faz de sacanagem mas nunca me obrigaram a vender consórcio porque o renan sabe que isso vai contra os meus princípios eu nunca divulguei consórcio aqui nesse canal e consórcio é bom para quem vende entendeu para quem vende consórcio para quem representa consórcio é uma maravilha mas voltando para o e aí eu quero mandar um beijo para você renan obrigado por sempre me respeitar respeitar os meus inscritos e e você tá fazendo um trabalho excelente na bnp cara e só para fechar esse pensamento do elvio e para você que tá pensando entrar no consórcio faça as contas quando você terminar porque não dá nem para você calcular quanto é que vai ficar a moto porque consórcio é sempre preço futuro você não sabe daqui a cinco anos quanto a moto vai ficar porque aqui no brasil só aumenta enquanto o financiamento você pronto você comprou a moto com juros todo ali você sabe que você vai pagar sei lá 40 mil na cb 300f 40 mil mas quem faz consórcio não sabe quanto é que vai ficar nesses cinco anos a moto pode aumentar 20 vezes você já pensaram nisso não as pessoas não pensam e outra coisa a ronda ela não vende mais moto à vista ela força as pessoas a fazer o consórcio isso é ilegal inclusive de acordo com o código de defesa do consumidor lá está escrito a toda empresa ela tem que oferecer várias formas de aquisição consórcio financiamento à vista ela não pode só oferecer uma modalidade isso não é correto inclusive todo mundo tem direito de mostrar lá o código de defesa do consumidor ou exigir que tenha o código de defesa e você questionar tá me mostra aí onde é que é obrigatório eu fazer só o consórcio isso é ilegal se você entrar na justiça contra uma concessionária dessa você ganha fácil porque é ilegal mas não a ronda ela vende crédito hoje ela não vende moto mais então ela empurra então as pessoas na ignorância achando que não vão alcançar moto porque não tem a a vista então eu não vou comprar então vou fazer o consórcio e o vendedor em duas então cara pela ignorância de não saber ele faz consórcio então ele tem praticamente o dinheiro quase todo mas ele faz o consórcio porque ele acha que ele não pode comprar a vista porque não tem que a ronda engana então ele vai lá e entra no consórcio dá 80 por cento de lance mas ele tá lá no consórcio e a ronda ganha porque ele tá lá preso no consórcio depois que ele dá o lance ele não quer que tá moto então a ronda ela ganha naquela taxa de administração zinha ali aí aumenta a moto aumenta o boleto e o cara já tirou a moto ele não tá nem aí é assim que a ronda ganha então consórcio é uma furada obrigado viu é óbvio o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto